A pergunta sendo, bom, a BVCAP como que ela tem ajudado todo o ecossistema de investimentos, de venture capital, acho que a BVCAP está bem no centro da indústria. A BVCAP é uma associação que tem trazido muitos investidores estrangeiros para o Brasil, que tem fomentado todo o ecossistema através do Venture Forum, etc. E para a gente em particular tem sido muito útil. Atualmente a gente está em um evento aqui, que é o evento da BVCAP anual em São Paulo, e realmente você vê todo mundo no mercado aqui, seja investidores, os Limited Partners, LPs, seja os GPs, que são pessoas com quem a gente sempre troca de eventualmente fazer co-investimento junto, etc. Então acho que é um fórum fundamental para realmente propiciar e dar esse dinamismo que o Private Equity e o Venture Capital precisam no Brasil. A gente em particular, temos algumas práticas na BGF, temos a prática de Private Equity, que está com o fundo que está em fechamento, a gente tem a prática de Early Stage, que é a prática que eu estou administrando, que é um fundo de 50 milhões de reais, que a gente não vai captar por mais de uns 2, 3 anos, mas a gente constantemente mantém a nossa participação nesses eventos, porque, afinal de contas, eu acho que como empreendedor eu aprendi isso, que você precisa sempre saber de quem você quer trazer para investir na sua iniciativa, seja uma startup, seja um fundo, antes de você precisar do dinheiro. Então você conhecer, ver quem está mais alinhado, quem tem uma estratégia parecida com o que você está buscando, e para isso esse fórum e essa recorrência é muito importante, mesmo como é o nosso caso, pelo menos na prática de Early Stage, a gente não está captando no momento. mas acho que é isso. Eu acho que nós estamos muito felizes de estar sempre envolvidos com a BVCAP e certamente vamos tentar contribuir da forma que a gente pode nos fóruns e nas outras atividades da associação.